Não há dicas de Joel Leite. As empresas de autopeças são as principais responsáveis pela modernização dos carros. São elas que desenvolvem os projetos, desenvolvem a tecnologia e depois oferecem os equipamentos para as montadoras. É o caso do Quadrister, desenvolvido pela Delphi. É um sistema de direção com controle eletrônico com ação nas quatro rodas. O equipamento facilita as manobras e dá mais estabilidade ao carro em alta velocidade e proporciona vários movimentos. Primeiro, as quatro rodas podem permanecer retas, como num carro normal. Segundo, as quatro rodas viradas para a direita. Terceiro, as quatro rodas viradas para a esquerda. E quarto, o mais curioso, as rodas dianteiras esterçadas, digamos, para a direita e as traseiras para a esquerda. Em baixa velocidade, nas manobras, as rodas dianteiras vão para uma direção e as traseiras vão para a outra, fazendo uma espécie de circo, facilitando o estacionamento. Numa estrada em alta velocidade, as quatro rodas vão para a mesma direção, quando você muda de faixa, por exemplo, para a direita ou para a esquerda. O carro ganha estabilidade e a manobra fica mais fácil e mais segura. A Delphi informou que o equipamento já está disponível para os carros de linha e que uma grande montadora planeja equipar um dos seus modelos até o fim deste ano com o equipamento.